A Amazônia é uma das maiores florestas tropicais do mundo, cobrindo uma área de cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo nove países da América do Sul. É considerada uma das regiões mais biodiversas do planeta, abrigando uma imensa variedade de plantas, animais e micro-organismos. A floresta amazônica desempenha um papel vital no equilíbrio climático global, atuando como um sumidouro de carbono e ajudando a regular o clima. Sua vegetação exuberante também tem um impacto direto no ciclo da água, contribuindo para a formação de chuvas em várias áreas. A Amazônia também é o lar de muitas comunidades indígenas, que dependem da floresta para sua subsistência e sustentabilidade cultural. Essas populações têm um profundo conhecimento e conexão com o ambiente amazônico, preservando práticas tradicionais de manejo sustentável. No entanto, a Amazônia tem enfrentado sérios desafios devido à exploração ilegal de madeira, mineração, agropecuária intensiva, expansão urbana e mudanças climáticas. Essas atividades têm contribuído para o desmatamento acelerado da floresta, resultando na perda de biodiversidade, destruição de habitats, emissão de gases de efeito estufa e impactos negativos na vida das comunidades locais. A preservação e a gestão sustentável da Amazônia são fundamentais para a conservação da biodiversidade, o combate às mudanças climáticas e o respeito aos direitos das comunidades indígenas. É necessário um esforço conjunto de governos, organizações ambientais e sociedade civil para enfrentar os desafios e buscar soluções que promovam a proteção e o uso sustentável deste importante ecossistema. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber aviso dos próximos conteúdos.